O Péco João Pinto tinha mais a mão, derrota em Passos Ferreira por 3-2, na 6ª jornada, ainda estamos aqui a digerir, mas mesmo acabando de ouvir a conferência de Sérgio Conceição, já fomos recebendo muito feedback, quer nos nossos grupos do WhatsApp, quer na Neto, ou quando se perde, aparece de tudo e mais alguém, até imagina as mensagens pessoais, e é verdade, e este e aquilo, para rasgar é tudo muito bonito, e temos muito para rasgar, se calhar vais começar o paparato a rasgar, agora como já tenho aqui muitos dados, como chega-me muita informação, e normalmente começamos pelo 11, a principal crítica que tenho lido é a questão de termos iniciado o jogo com 3 médias interiores, o que é que tu concordas com isso? Isto porque agora, se tivéssemos começado a gravar um bocadinho mais cedo, ainda íamos estar aqui a rasgar o facto do Péco ter de descansar, apesar de nós termos também recomendado, mas afinal já sabemos que pode ser Covid, teste inconclusivo, portanto foi alteração e justificação, quer de Vítor Bruno, quer de Sérgio Conceição, agora nas conferências de imprensa, portanto é uma substituição que já tem razão de ser, e os 3 médias no meio campo, querias ali um número 10, ou não? Sim. Sim, isso também já tens partilhado várias vezes, não é? Claro, não aprecio nada a esta troika de médias defensivos, não faz sentido nenhum. Principalmente o teu querido, pelo menos também foi o que gostei menos, o grande Matheus Uribe. Uribe. Ah pá, mas eu já estou naquela, quer dizer, também não facilitou a vida ao moço, não é? Não o põem a fazer o que ele é bom a fazer, o que é que o homem vai, o que é que se pode pedir? Não é, porque tu... Pois não ali, no meio daquela multidão de jogadores do Passos, estamos à espera que ele faça alguma coisa? Não me parece. Até o Nakajima, que é o Nakajima, tem dificuldade e mesmo assim ganhou muitos lances, quanto mais o... E o Otávio também tem... Quanto mais o Uribe, que tem outras características técnicas, não faz sentido nenhum. Acho que... Não consigo encontrar assim nada de positivo para dizer sobre o 11 inicial. Vamos ver então as mudanças, quais foram? Foi, tivemos então Diogo Leite, em vez de Pep, depois no meio campo entrou Grujic, já definimos que é Grujic ou Grujic? Marco. Não interessa. Marco, já tinha esquecido. Marco, Evan Nilsson, na frente, isto comparando com o último jogo, e é tudo? Pronto, vamos começar por dizer, se calhar já, que o Conceição no lançamento do jogo, disse que isto era uma final, que isto era uma equipa muito bem trabalhada, muito bem treinada, e que, já que disse isso, e já que identificou devidamente que isto ia ser um jogo complicado, se calhar convinha ter sido mais prudente. E, por mais prudente, não pretendo que, não pretendia que, por exemplo, que possesse três médios de características mais defensivas que ofensivas. pretendia que, pelo menos, não arriscasse tanto, possesse mais malta com fibra, não é? Com anos de clube, com mais, com anos de Conceição, com mais capacidade, com mais percepção de que, do que é que ia acontecer aqui neste jogo. O que acontece todos os anos, sem passos, nos últimos cinco, ganhámos ano passado com muita dificuldade, todos os anos não conseguimos ganhar. Portanto, ele estava alertado, mas não me pareceu que tivesse tomado as devidas precauções para atacar este jogo. Primeiro, primeiro, o Leite, ok, aparece o Leite, o Leite ainda não jogou este ano, o Sarro já jogou duas vezes, não é? Portanto, entrou na segunda. Sim, sim. Portanto, não percebo, não percebo como é que, de repente, um passa à frente do outro, se o outro não teve nenhum percalço, não jogou mal. Portanto, logo aí, acho... Mas aí, tinhas que sempre pôr um gajo novo, não é? Não tinhas marcando, não tinhas... Portanto, por aí, ok, não posso... Posso achar que sempre que jogo esta dupla de centrais corre mal, que é o Mbemba e o Leite. Lembro-me perfeitamente daquele jogo em Moreira de Cónomos ano passado, em que foi um desastre. Até o Marquezine apanhou o vírus desta defesa. Mas, pronto, portanto, posso criticar, mas não vou por aí. Sim, fazendo da defesa, neste caso, tipo, se o Pepe não pode jogar efetivamente, tens duas opções, não é? Porque o Zaydu está expulso, caso ainda quisesse meter o Zaydu marcando lesionado, e ele escolheu o Diogo Leite em vez de Sarro. Sarro tinha jogado uma vez, tinhas duas vezes, mas é, basicamente... Não, não vou por aí, é mais experiente. Tem mais... Portanto, não vou por aí. O Diogo Leite é mais experiente. Sim. Outra coisa. Depois, há outra opção, que é... Segunda, mas espera aí, na segunda, Zaydu. Zaydu sai, porque são quatro. Zaydu sai também é obrigatório. Não há dúvidas. Não há dúvidas. A entrada do Gruites, ali no meio campo, é que é novidade... Ainda não saída da defesa. Então. É que, entrando no Manafã, ias apostar na direita, é isso? Opa, não, não sei. Acho que o... Acho que o Corona foi uma opção que se veio a provar errada. Mas também não acho demasiado arriscado. O problema é que, quando... É aquela coisa que sempre falamos de Corona lateral. É que o Corona lateral perde o Corona à frente. Sim, mas acho que não é só isso. Este ano, acho que é a questão do Corona estar aqui uns furos abaixo, porque já tinha enterrado mais ou menos naquela posição no City, não é? Entrou assim mal ali no jogo. Voltou a enterrar hoje, em termos defensivos, especialmente. E depois parece que lhe falta algo mais, ou força anímica, ou mesmo força de pernas, para fazer mais à frente. Tem tido um bocadinho menos de intensidade do que o Corona que habituámos no ano passado. Pronto, e é um jogador que vem acumular minutos, minutos, minutos. Será que o Nano era melhor? Não saberemos. Não saberemos porque não jogou. Mas o que eu ia dizer é que esta era a solução. Eu já nem fui à direita, porque tipo, metendo o Mara na Fá na esquerda, é Corona na direita. Não havia muitas dúvidas. Não inventando. Não inventando. Era isto. Tens o Nano e tens o Carraça, não é? É isso, mas... Pronto. Ok. Portanto, até agora, nada de escandaloso, não é? É isso, é isso. O Gruitos jogou bem nos últimos 30 minutos do Olimpiagos. Parecia natural que tivesse a possibilidade de refrescar a equipa e até reforçar o meio campo com um jogador com as características dele. Portanto, também não me choca. Choca-me. É que depois o Uribe, joga o Uribe e o Sérgio Oliveira, aí sim, parece-me um erro crasso. Tinha que ir um. Um erro crasso. Tem que ir ao Otávio para o meio e tem que se meter um extremo. Por mim. O Nakajima. Que era o Nakajima. O Nakajima no meio. Não sei, faças o que quiseres. Se quiseres o Otávio na esquerda, mete o Nakajima no meio. E depois, ainda por cima, o Nakajima é um jogador que entrou bem no jogo. Apesar de estarmos numa fase muito complicada do jogo, em que nada corria bem, o Nakajima conseguiu pegar no jogo. Conseguiu, agora, com os poucos, conseguiu fazer isso. Sem dúvida. Portanto, aí o primeiro erro que eu acho crasso e que o Conceição terá que reconhecer. O segundo erro é a questão do avançado. O avançado... Este é Van Nielsen. Deu boas indicações no jogo do Dragão. Mas não me parece que seja para ser a titular, não é? Não me parece que tenha características para... Eu aqui, sinceramente, não compreendo. Se era para jogar na frente só com um gajo, que fosse ou o Marega ou o Taremi, para mim. Um dos dois. Não consigo... Acho que o Evan Nielsen ainda está verdinho para estas coisas. Ele vai fazendo o que pode, ainda teve ali uma oportunidade de golo, ainda ganhou a falta que dá o livro do Sérgio Oliveira. Portanto, vai fazendo o que pode, mas, por exemplo, o Taremi entrou passado 6, 7 minutos, já tinha tocado mais na bola do que o Evan Nielsen no jogo todo. Porque tem outro instinto, tem outra capacidade de ligar com a equipa, tem... E outra maturidade, como estavas à focada a falar do Diogo Leite ter mais experiência... Ora, exatamente. É a mesma razão. Mas eu acho, achando que é um erro, achando que é um erro, eu acho é que, no conjunto, tu lanças demasiados... Este do Evan Nielsen não acha um escândalo ele jogar. Não acho que tem jogado, tem... Eu, por acaso, aprecio mais as características do Taremi, que ainda não vi aplicadas como titular, ele entra sempre atrás do prejuízo. Ou quando já não tem tempo para mais nada. Mas a verdade é que faz sempre alguma coisa. Portanto, ainda não percebo porque é que não é tão utilizado. Mas, mais uma vez, não acho escandaloso. Portanto, no fundo, a única coisa que eu acho escandalosa é o meio-campo com o Uribe e Sérgio Oliveira como médios mais ofensivos. Porque problemas defensivos nós já íamos ter e íamos. Não temos hipótese. Tínhamos que mexer na equipa. A única hipótese que o Sérgio Conceição tinha era meter três defesas e proteger mais... Mas acho que seria ainda mais criticado por isso. Mas o problema é que as circunstâncias ditaram que fosse uma equipa demasiado remendada. E sobretudo a questão do Pepe tornou-a ainda mais remendada. Porque uma coisa é tu teres a dupla de centrais e mais o Manafá. A dupla de centrais habituais e mais o Manafá. E depois tens que trocar apenas um lateral. Ok? Por muito que o Manafá vá para a esquerda é a mesma coisa. Nós passamos o jogo todo com a bola a sobrevoar a linha de defesa para as costas. E havia sempre um gajo que estava desalinhado. Há o golo anuado. Há o golo logo a seguir, que não é anuado também. Então temos uma linha diagonal em relação ao meio campo, não é? Duas vezes, numa... Antes disso tens o gajo isolado e uma bemba ali a estrovar antes de finalizar. Sim, mas isso não foi na profundidade. Foi uma bemba que dormiu e o gajo arrancou. Sim, sim, sim. Pronto. Mas a verdade é que mesmo na segunda parte muitas vezes o lance nas nossas costas e havia sempre problemas. Eles chutavam qualquer chaviote, causava problemas à nossa linha defensiva. porque não era propriamente uma linha defensiva. Isso é com rotinas e acho que não foi possível ter rotinas porque lançaste demasiadas alterações na defesa. Foste obrigado a fazê-lo. Isto, pronto, para já só comentei o... Mas depois quero comentar a forma como jogamos. Sim, sim, sim. Eu acredito que ele vai tocar nos pontos-chave. Vamos só ouvir aqui ainda a parte inicial relativamente aqui às modificações porque nós estamos aqui, mas nós tínhamos sugerido na boa três, quatro substituições para passos e foram as que aconteceram e foram as que tinham acontecido no jogo contra o... contra o Olimpiakos, no jogo anterior contra o Gelo Vicente, no jogo anterior contra o City. Ou seja, se fizermos aí um histórico, deve ter sido mais ou menos isto que temos estado a mexer. Três, quatro gays por jogo. Portanto... Sim, mas por acaso eu recordo-me que eu sugeri que não houvesse nenhuma alteração na defesa. Acho que não porque o Zaidou tinha que me mexer também. Sim, sim, sim. Faltava essa parte. Eu tinha, e acho que disse isso, que achava que este era um jogo perigoso para mexer na defesa. Mas pronto. É, capaz, capaz, capaz. Pronto, mas pronto, eu pelo menos disse isso, tinha a ideia que também o PIS tinha dito, de mexermos aqui um bocado, nomeadamente a questão de descansar o pepe, afinal descansou por outros motivos, e pronto, e as coisas correram mal, queria ouvir-te um bocadinho para o PIS. Estás aí um bocado de cabisbaixo, nem sabes muito bem, por andando-te a despegar, o que é que está para a dizer? Estes jogos, é daqueles jogos que, olha, paciência, não custa, é claro que todos os jogos custam perder, mas não há um jogo como ao Marítimo, em que tu podes ter ganho, e é um infortúnio, ou a pontinha de sorte que não vem, ou então o Sporting se fez no último minuto, mesmo não teres feito uma grande segunda parte, aqui não gesto nada, não gesto nada, o Passos fez um grande jogo. Sim, mas falando nessa pontinha de sorte, tu costumas dizer também várias vezes, o que é certo é aquela pontinha de sorte, em que o de Corona vai dar a bola e mete os pés no gajo, nós reagimos, temos Evan Nelson isolado, temos o cabeceamento do Grossitos, mesmo a arrasar o posto, que o tipo que está a comentar nunca falou neste lance, só dizia que só tínhamos dito o Evan Nelson e o Livre, mas há o cabeceamento perigosíssimo, e logo a seguir há mais o Livre, portanto, aí três lances aos 23 minutos, como reação ao golo, e a bola não entrou. E eles, que depois jogaram bem, mas é a partir da meia hora do jogo, pelo menos é a ideia que tem, marcam o golo porque, olha, porque calhou, entre aspas, porque o Corona pôs lá a bola, se calhar o Corona se não toca a bola... Não, o Corona nos marca logo aos 10, nos marca logo aos 10. É isso, e são esses três lances que eu disse, o Evan Nelson, o cabeceamento e o Livre. Sim. Todos os nossos... Sim, melhor, não jogamos nada. A questão do... Sim, não jogamos nada. A questão do lance que tu metes, nós vamos estar sempre a cair nisto, e a explicação para estudar é sempre baseada no resultado. Pois é, é facto. Isso para mim é sempre um bocado ingrato para um treinador, porque um treinador, eu, pelo menos, quando montava as equipas, eu conseguia arranjar justificações para tudo. Eu conseguia arranjar justificações para um uso mais estúpido que eu conseguisse meter, e justificava isso a qualquer um. Era a Xarelina? Não, porque eles jogam com mais preenchido no meio campo, então eu vou colocar estes três para tapar aqui esta zona, mas tem mais pressão ali, mas estou eu a tirar isto para o ar. Eu consigo arranjar justificação para tudo. Depois, vai, chegas ao fim, perdeste, isto não prestou para nada. E eu olho para este 11 do Porto, opa, é que o Ação a dizer, a mim não me surpreende muito. E eu tinha dito para descanso que eu acho que achava que o Secai o Pepe devia descansar e o Corona. Depois, o Prato até disse que, se calhar, devíamos aproveitar que víamos dois jogos seguidos sem sofrer golos, se calhar até para manter a mesma defesa, e nós nem nos tínhamos lembrado do Zaydu. E para mim, eu custo-me mais entender ter estes laterais tão projetados eu nem sei se isto é projeção ou se é mesmo, opa, não sei, eu vi aquele flanco direito tão aberto, com tanto buraco, na primeira parte, que eu compreendia se fosse a primeira vez que o Corona estivesse a jogar ali. Se fosse a primeira vez que o Corona estivesse a jogar ali, eu até compreendia aquele buraco, opa, o queixo é extremo, coitado, quero ocupar aqueles... Deixá-me-te ouvir. Deixá-me-te ouvir aí um bocadinho, que eu volto atrás. Estava a dizer que compreendias, se fosse a primeira vez que o Corona está a jogar-se naquela posição, como não é a primeira vez, não compreendes. Não compreende, foram buracos, foram buracos, atrás de buracos, ali naquela zona, ali na parte direita, no nosso lado direito. E depois, quer dizer, eu até estava a olhar para a exibição do Marco, e até estava, opa, o é um ganho até com pezinhos, não sei o quê, não sei o que mais. Para o extraar ao intervalo, eu pego-me a pensar, mas será que o objetivo, é que na perspectiva ele estava a jogar a trinco, ele estava a jogar a trinco e o Uribe é mais à frente, nem sequer era aquela tática de jogar com os dois mais atrás e ter um mais à frente definido. Será que o objetivo era ter ali o Marco, até numa zona ali, mesmo fixo, a trinco, e recuar para o meio dos centrais, de forma a que os centrais compensassem a subida dos laterais? Era assim que se ia justificar aqueles devaneios do Corona, fugir completamente da posição e ir por lá fora atacar. Era isso que era preciso e é por isso que aquele segundo golo, o segundo que é terceiro, na primeira parte, em que o Gruitch vai pressionar lá na frente e depois eles saem da pressão, vão por lá abaixo e eles vão logo finalizar numa zona onde devia estar o Gruitch. Será que é por isso que ele tirou o intervalo, tipo o castigo? Não sei, percebes, porque nós não sabemos o que é que foram as indicações lá para dentro. Não sabemos o que é que foi, o que foram, uma merda foram, que não resultaram em nada, foi uma miséria. Agora, claro, podemos estar aqui a dizer que era muito melhor jogar com o extremo, olha, jogámos com o extremo e então jogámos com o Bérdice invertido, com o triângulo invertido e jogámos com dois médicos defensivos, opá, não sei, de certeza que ele ao fazer esta tática, de certeza que o Conceição ao fazer esta tática foi com algum objetivo. Pá, que correu de uma forma miserável? Pá, correu. Não sabemos quanto a isso. E depois, vejo ali os jogadores, e, pá, sinceramente, pá, e eu continuo a dizer, mesmo com o Evan Nielsen a marcar o golo lá contra o Gelo Vicente, pá, eu não compreendo como é que o Taremi não joga a titular. Não compreendo como é que o Taremi não joga a titular, ainda não lhe foi dada uma oportunidade, mas lá está, eu estou aqui a dizer isto e, se calhar, durante a semana de treinos, o Evan Nielsen é espetacular. Da mesma forma que o Uribe marca 10 golos, 10 penaltis em 10 nos treinos, depois chega ao jogo, pá, e nós não conseguimos perceber certas coisas. Aquilo, o Filipe Anderson, para mim, é sério, era já recambiado? Para mim, era já recambiado, meu. Ele não calçava mais. Desculpa, eu sou o Filipe Anderson, acho que, acho que tens toda a razão. Eu estava a tentar simular que ia discordar de ti, mas é impossível. É impossível. Vá gozar com o outro. Vá gozar com o outro. Vá gozar com o outro. Não calça mais. Mas é que, para mim, não era a questão de não calçar mais. Era, devolvê-lo mesmo. Devolvê-lo. Está aqui e é mais um gajo que tem a possibilidade de apanhar a Covid. É para me mandar-lhe embora. Eu pensei que na última substituição, eu pensei que na última substituição, ele era a menina de tirar o Filipe Anderson. Eu pensei que na última substituição, ele era capaz de tirar o Filipe Anderson. O gajo está a gozar com a nossa cara. Mas, eu não sou de, também de marcar com X os jogadores. Só que eu acho piada que depois nós, nós adeptos, estranhamos. não, nós estranhamos depois de alguns gajos não jogarem. E depois vemos isto. E eu nem queria imaginar como é que estão nos treinos. Queres aplicar aqui a frase do Mourinho? Qual é a frase do Mourinho? Isto do Filipe Anderson não entende. Como é que o gajo, o que é que o gajo faz nos treinos para merecer estes minutos? Pá, não sei, não sei o que o gajo faz para merecer estes minutos. O gajo anda a brincar. Ele brincou ali com o esforço dos colegas. Pá, foda-se. Vai gozar com o outro, meu. Pá, o Diogo Leite, pá, por amor de Deus, o Diogo Leite também tem que ter um bocadinho de tino naquela cabeça, meu. Se fosse a promessa, é promessa. Eu vim da primeira parte a desejar que ele fosse para a Valência não fosse por 20 milhões, fosse por 5, meu. Ou o Mabemba também, que é estar o pé para o lado dele, que ele joga. O Mabemba é um menino, pá. O que é que ele passa na segunda parte? Nós até entramos melhor, estamos em cima deles, é a partir daquele passe horrível que ele faz, que desestabiliza completamente a equipa do Porto. Mas que passe é aquele, pá? É tão horrível que o gajo que estava a filmar nem conseguiu acompanhar. Só na repetição. Só na repetição. É o meu mais bom nem tentar na repetição. É bem, a primeira parte é a mesma coisa. Tu sofres um golo como passa a riba do Diogo Leite. Mas o que é isto, meu? Um passo para o meio, ali. Um passo para o meio. Horrível daqueles. Mas o que é isto, meu? Com erros estúpidos, meu. Muito bem. Vamos então ao jogo. O Prata quer falar do jogo. Já tínhamos falado, então, eu já tinha revisto aqui com o PIS os primeiros lances do encontro. O golo deles surgir e depois tivemos três lances de perigo. E depois, sim. Depois, a partir da tal meia hora, acho que o primeiro tal lance é o tal lance em que aparece o Luther King isolado depois de brincar com o Mbemba e o Mbemba pressiona e ele remata para fora. Depois temos o primeiro golo, temos o tal golo anulado e depois temos ainda o golo do Stáquio antes do penalti. É mais ou menos, cronologicamente, é isto. tu disseste que querias falar do jogo. Prata, querias comentar algumas destas incidências que passaram na primeira parte, depois podemos ir ao pormenor a algumas delas, nomeadamente também aos casos de arbitragem, mas primeiro querias falar do jogo jogado, não é? O jogo é... Eu acho que a linha defensiva já tinha motivo para nos preocupar e depois quando sofremos o golo aos 12 minutos, pior ainda. É óbvio que o golo é uma sorte desgraçada nasce de um mau passo do Diogo Leite, mas depois é uma sorte desgraçada porque aí está completamente fora de jogo e só não é fora de jogo porque é... Sim, mas o passo só aparece a partir da meia hora. Isso concordas ou não? Sim, sim, sim. Porque depois, porque eles normalmente, quer dizer, eles mal marcam o golo, logo a seguir o Leibon com duas oportunidades de golo do Porto é óbvio que se retraíram um bocadito. E acho que nessa altura o Porto ainda conseguia, ainda conseguiu ir criando alguma coisa, mas eu acho que a forma como nós estávamos a jogar não favorecia muito o nosso... Pá, criar oportunidades num jogo como este com estas características porque tinhas que... Não tinhas soluções no meio, tinhas que lateralizar. Foi a solução encontrada. Lateralizar, lateralizar, tentar que o Coroa ou o Manafá recebessem a bola já muito avançados e depois tentassem fazer qualquer coisa com o Marega, com o... Não é? O volante do Evan Nielsen que ele também procurou profundidade, foi um passo de Corona. Mas eu acho que nós não podemos não podemos abdicar do centro do terreno para atacar. Se fosse sempre para as laterais. Eu acho que estas equipas estão muito, muito rotinadas a tentar empurrar as equipas para as laterais e depois aí cair em cima. Isto é... é dos livros. Portanto, eu acho que tínhamos de ter algo que depois só veio na segunda parte com o Nakajima. Portanto, por aí na primeira parte eu acho que... O facto de tu não teres um meio campo capaz de receber ali a bola no meio deles faz com que a nossa circulação de bola fosse muito recuada e entre... entre o Marquesino, Leite e uma Bamba, lá entrava no lateral e voltava porque depois o lateral não se conseguia virar porque eles tinham logo o janta em cima. Acho que correu mal sobretudo por causa dessa má opção do Conceição. Óbvio que depois a partir do momento que eles conseguiram a partir dos 30 minutos criar aqueles problemas todos. Eu não sei se... O lance do Luther Singh é antes do... Não sei a que minuto é que é. Se calhar ainda é antes dos 30 minutos. 34. Eu anotei aqui por acaso. Não, não, eu estou a dizer o gola no ar. Estou a dizer o lance dele como... É isso, 34. Eu anotei porque eu ia comentar com o PIS na altura ia buscar aqui alguns por nós porque lá atrás do gajo depois de ser ruído primeiro dá-lhe um toquezinho na perna já a desequilibrar-lo ainda fora da área e depois ainda consegue ainda consegue dar o encosto suficiente para ele mandar a bola com o caraco. E portanto e até... Quando anotei ainda estávamos numa ótica de elogiar alguma coisa. Mas ele foi hábil a estorvar mas a forma... É, mas há-se reparar que ainda dá uma palhetazinha antes. Como o deixou ir é inadmissível. Enfim, é o que o PIS disse o leite e o modemba não convém empalhá-los porque dá dá-lhe, É como os gremlins e a água. Agora, uma referência recente. Exato. Lá estás tu com as referências recentes. Mas o filme de um filme anos 80 ou que era nem sei se era o 70 nem sei. Não, não. O 80. Eu fui ver a senha. Mas o problema é que depois esse suceder de lances de passe acabou por deixar a moral da equipa um bocado em frangalhos e a partir daí foi sempre mais em coração que cabeça, que é uma coisa que acontece muito a esta equipa de Conceição, é que a partir de certa altura deixamos de ter organização e passamos a ter só intensidade, intensidade, intensidade e quando se pede alguma coisa, porque repara, tu partes do intervalo completamente dentro do jogo, há o penalti, deu para reduzir, tudo bem. Depois de tudo o que nos aconteceu, chegas ao intervalo e ainda estás dentro do jogo, portanto há que haver essa tranquilidade de depois fazer valer o nosso favoritismo e fazer valer que uma vantagem de um golo contra um candidato ao título não é a grande coisa, é pouco. Da mesma forma, quando marcas tipo aos 80, também falta muito tempo. Portanto, nós não conseguimos aproveitar, foi antes dos 80, não conseguimos aproveitar essas coisas, mas perdeu a ideia que somos demasiado atabalhados. A partir do momento que as coisas começam a correr mal, muito, muito atabalhados. É óbvio que na segunda parte houve a entrada do Nakajima e o Dias, sobretudo o Nakajima, ajudou a nós entrarmos, jogarmos melhor. Mas parecia que era só o Nakajima que estava naquele registro de pensar o jogo, de tentar tomar as melhores opções, tudo o resto era muito em esforço. Lembro-me, há um lance em que o Manafá passa por dois gajos e depois corre mais que a bola. A bola fica para trás e ele não consegue fazer o cruzamento para a baliza. Mas foi um dos mais que jogou a equipa, por incrível. O cruzamento, exatamente, mas fez muitas asneiras. Sim, sim, mas assumiu. Foi o que assumiu, também o Corona assumiu, mas também cruzou muito sem nexo, não é? Portanto, eu acho que temos de ter um bocadinho mais de calma, sobretudo quando metemos gajos em campo para gajos que sabem jogar, não é? Não podemos ter esses gajos em campo e depois não os utilizar, ou fazer com que a bola o sobrevoo. Não, temos de ter, temos de jogar, pronto. E acho que isso falhou um bocadinho. Outra coisa que falhou, foi o que o Piz disse, é que, entretanto, entrou o Felipe Anderson e depois passamos a jogar com 10. E eles também podiam ter jogado com 10. Sim, já no outro jogo, já no outro jogo jogamos o final do jogo com 10 e, pá, a equipa depois não consegue produzir tanto, não é? Mas, olha, vamos andar um bocadinho para trás para o Piz ainda comentar, se calhar, ali o final da primeira parte dos treinamentos polémicos. Nunca és pecado tu na arbitragem, Piz. Nesse lance ou não querem comentar isso? Ah, o guarda para mim, e depois também, ainda por cima ali, vai acicletar os ânimos e tudo mais. O único lance é o galo anulado ao passo. Mas também não chegaram a mostrar os centímetros no segundo gol. Ah, isso tenho dúvidas, isso tenho dúvidas no terceiro gol. No terceiro gol tenho dúvidas. Mas parece que o Corona está a pôr. Na posição. Sim, 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 sim. Mas costumam depois mostrar a imagem, dizer que foi 6 centímetros. É o Corona que está a pôr? No terceiro é o leite. No terceiro é o leite, no segundo acho que é o Corona. Quer dizer, no terceiro que não é o terceiro, é o segundo. Pois, aí é o leite, não é? Está a meter no jogo. É isso. Não é? Mas no anulado é o Corona. Acho que sim. Sim, mas... No anulado eles anulam pela cara a falta, não é? Sim. Que falta, que não é falta. Mas essa falta é que o gajo nem sequer está a disputar a bola, não é naqueles lances tipo... Tipo o Sérgio Oliveira da segunda parte, o Sérgio Oliveira da segunda parte... Ah, exatamente, é exatamente o mesmo lance. Mas ele aí vai disputar a bola. Não, e ele também. Não, 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 não. O gajo toca na bola, o gajo de Passos Ferreira. O gajo desvia a bola do gajo. Pois muito antes, muito antes, muito antes de chegar à beira de uma bemba. Aquilo é muito antes que toca. Aquilo quase que apetece. Tu meter-se sempre com a beira esses lances, tu metes-te à frente e pronto. Aí derrubou. Claro, é isso, é isso, é isso. Não, aquilo é... Aí foi feio. Agora eles escusam, mas depois também o penalti é limpinho. Isso aí é... Não há margem para dúvidas. O penalti a nosso favor é penalti. O penalti a favor deles é penalti. Eu aí gostei muito de tomar ele a comentar, a dizer que o Marega não teve culpa. Coitado, não teve culpa porque ele deve se lembrar do penalti que ele fez contra o Sporting no último minuto quando estava jogando o Bolognese. Estúpido, caralho. Mas ele na segunda vez disse que não teve culpa, mas que era penalti. Na primeira vez disse que ele não teve culpa, mas que não era penalti. São situações dissimilares. Ele disse que não era penalti e qual? No destaque, ele disse que foi sem querer e é a interpretação do árbitro. No segundo, só disse que foi sem querer. Não questionou o facto de não ser penalti. Não, ele disse que era penalti do Passos. Disse? Pronto, fiquei com a ideia errada. Não, eu achei piado ele ter dito com o Marega. O Marega não tem culpa nenhuma. O Marega não tem culpa nenhuma. Mas estás a brincar comigo. Mas tu queres saltar a bola? No quê? Saltar a bola olhos fechados? Não acerta a bola com a cabeça? E não tem a mínima no segundo de estar a bola? Pô, para o mar de Deus. A bola está ali a morrer. Ele não sabe que abrindo os braços a bola vai lhe cair e vai tocar com a mão na bola? Isto é quase tão ridículo como o penalti do lado do gajo do Rigo Abo contra o Milan? O Marega é completamente ridículo. É o penalti. Eu achei piado ele estar a dizer. Não, ele não tem culpa nenhuma. Por isso é que eu estava a lembrar daquele penalti que ele fez contra o Sport. Para ser encomendado. Sim, sim. Para ser encomendado, ele tinha jogado. Para o mar de Deus. Eu, para acaso, pensei que o Bruno Costa iria nos dar a fazer o jeito. Mas pronto. Eu pensei que se tinhas ficado tranquilo. Depois ele pediu desculpa. O Bruno Costa é o novo Tozei. Sim. Mas pelo menos... Não foi sobre ele o penalti. O Tozei foi bem pior. O Tozei sacou o penalti e não marca. Não estava misturando. A fazer lembrar de Fabiana sair a correr. Mas eu concordo. Há um único lance que... Mal ajuizado pelo árbitro. Que é o golo anulado. Ou passos. Muito mal anulado. Mas se calhar... Mas o resto, tudo correto. Mas se ele anulou... Se ele olhou para esse lance, depois se calhar ainda nem recuou fora do jogo. Não sei. Vou brincar. Mas a questão que se coloca é... Opa, é só um lance. Mas eu acho que é um lance escandaloso. Acho que é um... Sim, é feio. É feio. Não tenho dúvida nenhuma que não há falta nenhuma. Não percebo sequer como é que podem... É tipo, eu quase que... Isso eu não concordo. Dá vontade de comparar ao lance do Marquez e no City. Para mim, acho que é inadmissível que o gol... Para mim, este golo... Se fosse anulado um golo assim ao Porto, eu ficava doido. Sim. Doido. Doido de partir a televisão. Portanto, acho que temos que tirar alguma... Mas, opá... Também, bem postas as coisas, acabamos por não beneficiar desse erro. Não é? O golo deles é logo a seguir. Portanto, isto não é acumulado. É a mesma coisa... Não é como... Como dizer... O gajo devia ter visto três amarelos. As coisas não acumulam, não é? Portanto, é... Provavelmente, este lance nunca aconteceria. O lance do golo a seguir-se, se tivesse marcado o 3-5. Portanto, acho que é que não nos beneficiou. Ainda por cima perdemos. Portanto, olha, sigo. Muito bem. A segunda parte, então, o PIS também já descreveu-o bem. Tu também já começaste a falar. Mas, basicamente, nós entramos por cima, mas sem oportunidades. E depois, parece que está ali o volto-faz. Após a assistência do BUMB, eu trouxe para o Luther King. E, a partir daí, eles começaram a aparecer várias vezes. Também já falaste da substituição. Tu há bocado disseste que nós ficámos a jogar com 10. Mas eu também ia dizer que os gajos deviam ficar a jogar com 10. Então, aquele gajo que, no ano passado, marcou o golo na Taça da Liga, que festejaram até de 10. Chega, e depois tinha dado um pontapé na mão do... Por acaso, não sei se era ele. Na mão do Diogo Costa. Foi ele que marcou o golo de Amarães. Mas ele entra, manda um cacete sem bola ao Mabemba. Assim mesmo, só pimba. Ao marcar a falta, mete-se à frente. Leva amarelo. A seguir, manda um troço, outra vez, completamente fora de tempo, ao Otávio. Siga. Depois, simula o penalti. Siga. Fogo. Mas era para ele ser expulso. E quase marcava o quarto. E depois quase marcava de cabeça. Mas fogo. Logo o primeiro cacete, mesmo antes de levar o Amarelo, era logo para o Amarelo. Ele entra, é mesmo maldosa o cacete que ele dá ao Mabemba. E na segunda-level, depois o Amarelo, não sei se o cacete da falta. Depois faz uma muito similar à do Mabemba, ao Otávio. E aí eu sou um broar do banco, para o segundo Amarelo. Bom, para lá está, já falaste aí do outro lance, mas era sempre menos um ali a pressionar na frente, se calhar praticamente iam deixar de causar perigo em transição, porque iam se meter mesmo todos no Amarelo. Mas pronto, fica aí o comentário. E terminando, vamos já aos destaques então, porque lance de perigo, de facto tivemos ali algumas bolas a sobrevoar, mas nada em concreto, a não ser o golão do Otávio. Vamos aos destaques individuais, quem é que vocês querem pegar? Não, não, isso é o único que se... Sim, pode dizer. Eu ia... é o Naka, na segunda parte, porque assumiu, porque à bocada vocês estavam a comentar isso. Eu, nestes jogos, é muito fácil rasgar e é muito difícil depois alguém querer a bola. Principalmente quando o jogo está completamente morto, não é? Com o 3-1, entre aspas. Porque, morto no sentido de que nós psicologicamente estávamos completamente em baixo e dificilmente íamos pegar. Ui, primeiro que alguém pegue na bola, portanto, quem pega na bola e assume, dou já o mérito por isso. E o Naka pegou imensas vezes, perdeu bolas, mas criou muitos desequilíbrios. Outro que pegou, mas mais mal fisicamente e que cometeu muitos mais erros, incluindo na primeira parte, mas que quando as coisas não estavam a sair e ele ia lá pegar, é o Otávio. Marca o golão, é ele que assiste para o golo do Sérgio Oliveira, é ele que ganha o penalti e, pronto, e apesar de estar uns furos abaixo do que nós queríamos, não é? Porque foi uma espécies fundamentais do ano passado, mesmo assim ainda mais. E o destaque, também já tinha falado, do Manafá, porque, oh meu, mesmo perdendo bolas, foi um dos que pegou na bola e foi várias vezes para cima deles e conseguiu desequilíbrios. O Luís Dias também entrou razoavelmente e, não é uma palavra para o Marchesino, porque ainda fez algumas defesas. E pronto, aí posso passar, mas vocês também já foram falando. Está bem, está bem, está bem resumido. Eu disse sim, o Otávio também é só mesmo pelo golo, porque também mastigou muito, nada especial, mas o Naka sim, acho que foi o gajo que mais se destacou. Eu estava a gostar do Grujic na primeira parte, com pezinhos, acredito, até para ele ter saído, que se calhar não era aquilo que lhe estava a ser pedido, ou aquilo que lhe foi pedido, mas ele... eu gostei, eu gostei da maneira de termos um 6 a construir jogo. Sim, mas eu ainda não opinei aí, porque eu acho que a pior situação mesmo foi o... o Uribe, e não só por culpa dele, mesmo pela posição dele, porque, ó meu, o médio interior esquerdo, que aparentemente era a posição dele, e, meu, pela Atávio, acho que já não se senta à vontade, já não correu, mas preferia muito mais, se calhar, ele ter feito, então, descansar o Sérgio Oliveira, porque o Sérgio Oliveira já tem o estilo dele normal, né, que é ali, curto pesado, é mesmo o estilo dele, e se nota mais quando os jogos não correm bem, parece que dá-lhe a passear a toura, e, obviamente, que também deve estar cansado, porque foi um dos que fez o jogo quase todo, era muito mais um Grujic para a esquerda e um Uribe para a direita, tal como acabaram, acho eu, o jogo da Champions, e um gajo à frente, ali, meu, acho que, um dos que eu acho que se sentiu pior com a posição, foi mesmo o Uribe, porque nem estava a fazer pressão, nem estava posicionado, nem a recuperava, estava ali numa posição que, pronto, não sei, acho que não estava aqui, não havia ninguém para pressionar, porque os gajos me mandavam logo na frente, pois, mas estavas a pagar e estavas a falar no grupo de despis, e eu atrapalhei ali com o Uribe. Não, 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 eu vou continuar a interrupção do Lamas, porque há bocado esqueci-me de dizer isso, eu acho é que o Conceição, no intervalo, decidiu, vou ficar com o meio-campo a dois, e um dos dois é o Otávio, ok? Portanto, ele preferiu, e acho que não tirou o Sérgio Oliveira por causa das bolas paradas, acho que não teve a ver com a exibição do Boietos e do Uribe, acho que foi, ele resolveu arrumar a equipa assim, vou ter dois médios e vou ter o Nakajima a 10, e portanto, precisar do Sérgio Oliveira para as bolas paradas. Outra das justificações para o Sérgio Oliveira, e já estou a dizer para o Ones inicial, porque sem o Pepe, se calhar era o único gajo com algum grito ali, para o pessoal correr, e ali o Otávio, mais ou menos. Sim, o Capitão? Não? É que imagina um gruído ser um gruído ali, e depois, correndo mal, quem é que vai estar ali a puxar, e não sei o que, ali naquela zona central? Ó, mas é aquilo, vamos voltar ao início, ele pode apresentar mil argumentos para o Ones que apresentou, é que este é porque é bolas paradas, este é porque tem mais peso no balneário, aquele é porque está cansado, não sei o que, e pá, e todos os argumentos são justificáveis, e tu, assim, e tens que aceitar, tens que aceitar, ok, aí é pelo cansaço? Ó pá, compreendo. Ah, não, porque ali, porque aqui este é bom para as bolas paradas, e tu o que é que vais dizer? Compreendo. Não sei o que, tu vais compreender tudo. Chegas ao fim, não resulta? Ó pá, eu compreendo, mas deu merda. Exato. É tão fácil, é simples isto, não vale a pena, não vale a pena, estamos a criticar aqui o Ones, porque ele vai apresentar os argumentos que argumentar, os argumentos que quiser argumentar, e tu, e tu, e tu, e baixar ao fim, vai dizer, e pá, até, vista dessas coisas, eu até compreendo como é que tu iniciaste o Ones. Ó pá, mas pronto, tu joga do outro lado de uma equipa, pá, que teve muito bem, pronto, ó pá, e correu-lhe defeição o jogo, e aquilo que ele pensou para montar a equipa correu muito mal, pronto, e correu muito mal. Mas eu, eu voltando ao mesmo, eu acho que, eu gostei muito, e até da ideia de termos um 6 a construir jogo, porque eu não me lembro de termos um 6 a construir jogo, já há muito tempo, mas é muito mais 6 a destruir do que propriamente 6 a construir jogo. Até acho que era um tal de Ruan, qualquer coisa, já não me assume o nome. Nunca jogou, eu vejo-se. Sim, sim, mas entra, 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 entra a titular com o, entra a titular Lá com o Lopetegui. Com o Lopetegui, é isso, mas pouquíssimo tempo. Sim, e se é outra coisa, todos os jogas, também não tens de sair há muito tempo, não é? Sim, um bocado. Porque o Conceição diz que joga com duplo pivô. Mas desta vez eu não sei. Diz e joga. Sim, desta vez eu acho que sim. Mas normalmente, normalmente tinhas o Danilo, ó pá, por amor de Deus, normalmente o Uribe, por amor de Deus, pá, faz aquilo que está bom, ele é para correr atrás deles e meter peso e força e essas coisas todas. E o Ruben Neves também, quando jogava na altura, também era com quase duplo pivô defensivo, mais ou menos, mas pronto. E o, e eu até gostei disso. O problema é que depois tu não tens jogadores com características para termos ali um seis a construir o jogo, não é? Porque se tens os laterais que só querem correr para a frente, é uma das características que tu tens. Tu tens laterais para correr para a frente. Mas precisas ter, se calhar, um, e isso é uma das coisas que nós temos que ver num futuro próximo e aquilo que eu, se calhar, aconselharia ao Sérgio Conceição. E ele não precisa dos meus conselhos, nem de ninguém, porque ele também tem equipa técnica, ele tem equipa técnica e tem muito, e aliás gostei muito até da flash de interview do Vítor Bruno. Também não é que me surpreenda, porque a gente fala bem e parece-me até muito transparente nas análises que faz, não está ali com subterfúgios, pá, e deu logo os parabéns ao Passos e disse que foi melhor, ponto final. Mas o, mas se calhar, aquilo que se calhar precisámos, porque acho que nunca sofremos tantos golos como temos sofrido até agora. Temos sofrido imensos golos. Temos feito, se calhar, este é o pior arranque, se calhar desde que, desde que, desde que nos conhecemos, desde que há 40 anos, sei lá, não faço a mínima ideia, estou aqui atrapalhar, mas 10 pontos em 6 jogos não é propriamente um grande, grande, grande peculio. Mas se calhar, perante isto, em verdade, nós se calhar vamos ter que organizar a equipa de trás para a frente. E organizar a equipa, embora ele tenha dito precisamente o contrário, o Vitor Bruno, ele disse que a linha, ou a transição defensiva devia começar na primeira linha, e a primeira linha é a linha da frente, portanto, a primeira linha ofensiva. Mas se calhar, pá, é esquecer estes laterais que estão subidos, e se calhar puxá-los mais para trás. Ó pá, olha, vamos puxar aqui primeiras portas, pá, alguma coisa tem que ser feita, percebes? Porque mesmo perante um meio campo, supostamente com 3 médios defensivos, pá, o Sérgio Oliveira, se calhar nem era tanto, apá, tu viste, aquilo parecia manteia, mesmo ali pelo meio, pá. Se calhar é aquilo que o Prato estava a dizer, eles eram muito mais futebol pragmático, bola na frente, siga, e com as transições conseguiam a variar jogo. E ganhar a bola, e ganhar a bola, e eles com a sua pressão e lançar rápido. Todos os leitos perigosos foram assim. É uma coisa, pá, aquele defesa esquerda do Passos. Ai, que coisa fraca, pá. Pô, e o gajo nem ia bater a bola na frente, conseguia. Ele teve, pá, e 3 alíbios, que ele só conseguiu meter a bola na bancada, ali juntinho ao banco dele. Do nosso Oleg? Pois, ele teve, é da nossa formação, não é? Não sei se teve só nos últimos anos, ou se teve a formação toda. Teve juniors e português, mas não é? Sim, juniors e português. Fraco, fraco, é sério. E a Internacional Moldávio, meu. Sim, sim. Não era essa seleção que não teve nenhum jeito de ter. Não fez se tu ouviste num podcast a dizer que eles receberam cassetes lá do Rio Abre, do Malheiro? Ah, sim, sim. É capaz, é capaz de ser Moldávio, mas posso ter visto mal. Mas pronto, já agora é isso. Eu ouvi o Malheiro como... Moldávio. Ainda está para nascer um bom jogador, não é Moldávio, não é? É, eu há dias ouvi uma das noventenas do podcast e te comentei que o Pisco, o Rui Malheiro foi, tipo, observador ou analista de qualquer coisa no Rio Abre, pai com 18 ou 19 anos, pelo que eu percebi, e analisava K7, não é? Porque na altura não havia mais nada, então era, tipo, sem K7 e o gajo disse que os empresários metiam lá tudo, tipo, metiam lá, metiam lá as férias deles e no meio aparecia momentos de lances de gajos que estavam a oferecer ao Rio Abre, etc. E pronto, e havia um deles que ia vender os três melhores jogadores moldáveis de todos os tempos, que até agora ainda não surgiu, disse ele. Pronto, é nessa sequência. Mas posso ter percebido a parte do Moldávio. Mas, por exemplo, já o lateral direito, o Fernando Fonseca, esse sim, já fez um jogo que a mim também me surpreendeu, que eu também reconheço-lhe muitas limitações, mas o gajo aí já fez um, para mim, já fez um grande jogo, até tem um lance na segunda parte que acaba com o remato de Bruno Costa. E esse tem mais limitações no quinto andar do que técnicas. Sim, 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 sim. Eu acho que é um ótimo jogador de primeira liga. Sim, nota-se, nota-se que é ali, pode falhar ali qualquer coisa na cabeça, mas ele tem lá uma jogada fantástica na segunda parte, que ele faz uma cueca ao Luís Dias, vai por lá fora e depois passa para o Bruno Costa e depois lá está, é uma das defesas com o Marcha que já faz na segunda parte. Mas nem isso conseguimos explorar. O nosso lado direito, o lado esquerdo deles, que pareceu muito fraco e onde podíamos ter explorado, mas o Marega hoje também não fiz nada com aquilo, porque lá está, eles não tiveram, lá está, e nisso eu dou mérito ao Pepa, não estou com aquelas panelerices que aquelas outras equipas mais pequenas costumam fazer, de sair a jogar e sempre construir o jogo cá de trás. Ah pá, é uma equipa pragmática, o bloco recuado, o gajo da correr lá na frente, ah pá, e siga. É futebol, mas não é estar ali com o Rodriguinhos cá de trás, é ali para a frente, muito pragmático, com muita pressão e siga. Sim, mas não é propriamente um Lito, ou um Petit, ou um Daniel Ramos. Tem, tem outras notas. No fundo, algumas das, algumas do, no fundo, o bloco baixo é, é tão baixo como os outros, mas, mas é outro tipo de jogo e, para melhor, na minha opinião. Sim, 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 o Pepa, o Pepa surpreende, o Pepa tem-se surpreendido, não é? Não vejo ali um autocarro, vejo mais um acordeão, digamos assim. Sim, sim, sim. Se é que me permitiu esta, esta cooperação parva, é verdade porque a equipa estica muito rápido, tu não... E nem viste, e nem viste muitas perdas de tempo, não viste assim coisas escandalosas, não é? Não, não. Não, não. E tens alguns pormenores engraçados nestas perdas de tempo, desta vez a defendê-los. Tens a tal questão do Fernando Fonseca, que te falaste na primeira parte, na primeira parte, que te falaste estava claro do Fernando Fonseca, mas tem um lance na primeira parte em que ele aleija-se no braço e, e tipo, em vez de pedir assistência e não sei o que, não sei o que mais, pediu outro gajo para lançar e continuou a jogar. Burro, 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 sim, sim. E na segunda parte tens o Hélder, o gajo que era do Guimarães, que por acaso era onde estava a meter assim um bocadinho mais nojo, nesse tempo, quando estás a viver o jogo, etc, que caiu na linha e vês um gajo, levanta-te caralho, levanta-te, levanta-te, Alvar, levanta-te. Não, não, acho que é o próprio Arte que diz, vais-te levantar ou vais-te sair? Mas eu acho que está primeiro um gajo, alguém a puxá-lo, mas pronto, se calhar não, não, mas eu acho que o Arte diz, então vais-te levantar ou vais-te sair? Tipo, está aqui a linha de fundo ou a linha lateral mesmo aqui ao lado, porque é que tu, não é? Ou levantas-te ou vais-te sair? E o gajo levantou, sim. E continuou. E continuou, mas por acaso pensei que tinham sido os defesos. Ou um gajo, tipo, pensei que fosse o capitão, o Marcelo. Não, mas eu digo-te uma coisa, eu digo-te uma coisa, acho que alguma coisa vai ter que ser feita. Alguma coisa vai ter que ser feita. Mas alguma coisa de fundo mesmo. E aí é isso que vamos pensar. Pois é isso que vamos pensar para o próximo ano. Não foi só este jogo. Não foi só este jogo. Não, pá, isso não vai mudar em três dias. Ainda tens este problema, não é? É que tu montas uma equipa, tu montas um plantel, o que é que tu adianta dizer? Ih, contrataste não sei quantos jogadores. Porque as características acabam por ser as mesmas, não é? Tens o... Eu até te digo mais. Eu nem compreendo isso do Diogo Leite jogar. Não compreendo o Diogo Leite jogar, mas lá está, ele pode-me dizer os argumentos todos. E eu digo, ah, pá, perante isso, ok, tens razão. Para mim é sarro. Tinha que ser o sarro a jogar. Para mim. Mas eu só compreendo o Diogo Leite por uma questão. Era dele, é de não achincalhá-lo. Porque se tu vais meter o sarro também naquela posição, é claramente dizer ao Diogo Leite, tu não estás aqui a fazer nenhum. Nenhum. Não estás aqui a fazer nada. Foi o comentário. Por favor, no Chelsea, no City... No City joga com três centrais. E aí ele pode... Pronto, aí aí pode dizer que o sarro vai ali, é melhor com três centrais, não sei quem, não sei o que mais. No outro, vai ali para a defesa esquerda. A mesma coisa. E ali, a única opção é onde ele jogou sempre. É num sistema de quatro defesas, o Diogo Leite jogar ali. É a única explicação que eu tenho para ele jogar à frente do sarro, neste momento. É a única explicação. É não cagar na cara do Diogo Leite e dizer-lhe não estás aqui a fazer nada. É a única explicação. Porque quem tinha que jogar ali era o sarro, ponto final. Era o sarro. Eu não vejo a senhora de explicação. E eu não vejo. Mas aposto que o Sérgio Conceição ia chegar à minha beira e ia dizer, olha não, porque ele neste sistema, o Leite de certeza que não vai fazer passos para o meio estúpidos e perdermos a bola de uma forma infantil para levarmos com eles no contrapé. De certeza que ele não vai fazer isso. Ia-me convencer, percebes? Mas olhando para isto, não consigo perceber porque é que o jogou eu, percebes? E o Leite é que cada jogo que passa cada vez tenho menos expectativas nele. Percebes? É demasiado jogos. São demasiados jogos já. São uns tom delas do ano passado. Foi unido este ano no jogo da seleção. Houve um que ele marcou dois golos. Mas houve um enterro, pá, a sério. Pá, não sei. Não sei. Depois tem um problema grande o Leite. É que o Leite entra aqui e enterra e agora vai estar 10 jogos sem jogar. Enquanto com o Bimba, enterrou tanto como ele neste jogo e o próximo jogo é titular e vai-se redimir. Porque é impossível ele fazer tantos erros no próximo jogo como fez este. Quer dizer, não é impossível, mas acho improvável. Pá, e é isso. E vai ser sempre... E assim ele não joga. E bem, claro. Não pode jogar. Mas a malta, quando está no banco, quando está na posição que está no Leite, tem que entrar e tem que render. Não há cá desculpas de faltas de ritmo, não sei o quê. Não, tem que render. Caso contrário, não jogam. Portanto, é isso. O Bimba pode errar. O Leite, não. Agora, se o Bimba errar consecutivamente, aí sim já dá uma oportunidade. Mas isso é difícil de acontecer. Ó Prato, tu para teres opção numa equipe, não por exemplo, num grande, ó Prato, tu tens que entrar e tens que render. Tu tens que entrar, tens que render. Tens que render. Só pá, numa equipa grande. Tu entras, enterras, encostas. Ó Prato, já é preciso trabalhar o dobro para teres outra oportunidade. Ou tens um estatuto de do caraças. Ou tens estatuto, ou já mostraste alguma coisa. Ou se não mostraste, ó Prato, tu tens que entrar, não tens que render o ponto final. E vamos, e vamos ser claros. Qual é a sequência recente? Fez, então, fez o, fez o final da taça, entrou uns minutos e ressuscitou o Benfica com o penalti. No Braga, nos últimos, nos jogos no final da época, contra o Braga, também, correu muito mal. E o Tondela. Em Braga. Tondela também. entrou e também ressuscitou o Tondela. Não é? Opá, não, já chega. Agora, está a estar à frente. Não sei se não foi. E não sei se está a estar à frente. E quando, e quando volta a marcar, não está a marcar na frente. Está em quinto. Mais vale, se calhar, emprestá-lo, porque aqui não está a fazer nada. E se calhar, devia ter havido essa consciência antes. Não está aqui a fazer nada. Pode ser. Aqui, nunca vai ser jogador. Portanto, ele, ou, é emprestado e faz-se o jogador no clube onde for emprestado, ou então, aqui vai estar sempre nesta posição. Também, da mesma forma, da mesma forma que se este Filipe Anderson, se fosse um puto, e fizesse, e fizesse essa cagada que fez, da forma como entrou, pronto, que em abalado, ainda dou ali, pronto, uma certa desculpa, pronto, ok. E ainda dou, se fosse outra vez, um puto, a fazer o que ele fez hoje, opa, o que ele lhe pode valer é um certo estatuto. O que lhe pode valer ainda é um certo histórico que ele tem ainda em empresas que ele tem por esses clubes o ano passado. Porque é vergonhoso, meu, o que ele fez, a maneira como ele se apresentou hoje em campo, é vergonhoso, meu, é de bradar, é outro que devia estar encostado sei lá quanto tempo, meu, acabou. Mas, eu digo-te uma coisa e não adiantamos aqui especular, opa, mas se é para continuar se fregou-los como este, opa, eu prefiro ter uma defesa muito mais conservadora, opa, metam uma Bemba na direita, metam um Pepe sobre o lado direito, metam o, olha, até podes meter o Diogo Leito nesta defesa assim tão conservadora, mete o Sarra na defesa esquerda, opa, e mete os criativos todos lá para a frente, mas me mete um gajo a defender a sério, opa. Isto é um futebol muito, isto é um futebol, atenção, muito de DFM, atenção, porque é aquilo que eu estava a dizer, o Victor Bruno até rasgou, até foi logo na primeira linha ofensiva, na transição defensiva, portanto ele rasgou até foi nos avançados, futebol não é assim então por linhas paralelas, entre defesa, meio campo e ataque, atenção. Lá está, é uma, e começa logo aí, porque tens, tens na frente, um puto que há, que há um mês jogava no Brasil, portanto ele sabe lá o que é que é pressionar a defesa, no Brasil eles não sabem nada, nada, tática não sabem, sabem jogar, eles aprendem a jogar, mas não aprendem nada de tática, basta ver, o Jesus chegou lá, limpou a cada hora de todo, e claro, se calhar um treinador médio português deveria ter sucesso lá, eles, sei que há o, há o caso de Paulo Vento, mas eu não acredito nisso, acredito que um treinador português lá, limpa, porque eles não sabem, não treinam, não, eu acho que, eu em vez de dar o 11 para o Marsella, vou dar o 11 que devia ter jogado hoje, então, Marquezine, e depois para o Marsella vou fazer uma pequena alteração, então, Marquezine, Nanu, Mbemba, Sar, Manafá, Gruites, Sérgio Oliveira, Otávio, Naka, Corona, e na frente, Taremi, pronto, para o Marsella, mantenho o mesmo 11, com, com o, o Pepe, porque o Pepe já acusou negativo, ali agora, é? Bom, e o Zaidu no lugar do Nanu, então, foi só o argumento para a Flash? Não, estou a brincar, não, pelos vistos, foi inconclusivo, e o segundo não chegou a tempo, portanto, é óbvio, é, foi galo, enfim, tudo nos acontece, é que repara, também, também, vamos ser claros, isto é uma sequência de improbabilidades, o Zaidu faz-se expulsar de uma maneira estúpida, depois logo a seguir, o Pepe, nem sequer testa positivo, teste inconclusivo, e o teste, e o segundo teste não chega, depois, tens, o primeiro golo, é uma assistência do Corona, o terceiro golo, é o, é o, 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 o Marega julga que está a jogar ténis, e tenta dar assim um backspin, na bola, portanto, opa, é uma série de improbabilidades, pá, tudo nos acontece, mas pronto, vão ser oito pontos, e o gajo tem que, estamos aqui para recuperar, não há outra hipótese. Muito bem, Piche, queres pegar aí, no 11? Ai, eu estou morando do outro prato, do otimismo, mas hoje ainda não consigo, o, 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 eu já desisti, eu já desisti de, de entrar em grandes depressões com futebol, entra em grandes euforias, em depressões, pá, não, não dá, até porque nós temos aqui esta catarse, que é, que é gravar o, o episódio, e sempre dá para, para libertar alguma da frustração. Isso é verdade, por isso ajuda. Gravamos logo, fica logo o relógio dessa questão. Isso ajuda. E ainda por cima, estou farto de ouvir aqui a minha filha a chorar, e assim é a mãe que vai lá, a maravilha. Se calhar isso vai durar até às três da manhã, a cheira, este episódio. Não, não, isso não, não faríamos isso aos nossos ouvintes, mas podemos continuar off the record, só para tu não te levantares. Certo, certo, é isso. É isso, pelo menos a meia da manhã, vou dizer que isto durou para até às cinco da manhã. O, não, mas o 11, opa, que é que perante isto, o 11 contra o Marcella, vai lá, isto é até um bocado ingrato, porque, não é? Devíamos conhecer a fundo o Marcella, ver os pontos fortes, e tentarmos ter ali as peças, para tentar diminuir isso, e potenciar os nossos pontos fortes, que atualmente são poucos. segundo me dizem as minhas fontes, acho que se apresentarmos a nossa, se voltarmos a pôr em prática a nossa capacidade de pressionar o adversário lá na frente, como fizemos nos primeiros minutos com o Olimpiakos, que aquilo é ainda mais manteiga. isso foi porque o português jogou com o Tociti, que todos os gajos perderam cada bola infantil lá, forra. Sim, 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 não, mas já li, já li sobre isso, já li ou ouvi alguém dizer sobre isso, algum nestes podcasts que o gajo ouve. Mas por mim, por mim, é mesmo 11, mesmo 11, o problema é que o Luís Dias, sim, eu gostei da forma como o Luís Dias entrou hoje, das poucas intervenções que teve, acabou por um sede em bocadito, mas, mas, se calhar ia pelo mesmo 11 do, do, do Olimpiakos. A partir do pressuposto que ele ainda não está a 200%, ou a 100 pelo menos. Quem? O Luís Dias. Sim, e o Marega, a mim custa-me vê-lo ali a ponta de lance, eu preferia o Tarame, eu continuo, apesar dele hoje ter uma nulidade do lado direito, e percebo que ele ia, que ele até podia ser até, criar desequilíbrios, a mim custa-me no jogo contra o, contra o, contra o Olimpiakos, por exemplo, ser ele a referência lá na frente, quando acho que o Tarame podia, podia, podia dar outras coisas. Muito bem. Pronto, eu, eu não, eu, eu voto na mesma contra o Olimpiakos, igualzinho, porque sem Luís Dias dá um bocadinho mais de consistência. Bom, mas eu, eu gostei bastante do, do Gruitz, mas acho que não vai entrar, mas gostei tanto na entrada, como mesmo hoje, apesar de, eu gostei, acho que é um jogador que pode trazer de facto, algo, mas lá está, faltam-nos muitos, muitos dados, para poder avaliar tudo e mais alguma coisa. Está feito, também não apostas no NACA, estás a ver? Não, é pela consistência, aposto exatamente na mesma que está com, na mesma que jogamos com o Olimpiakos, pela consistência, mas o NACA, o NACA merece, e está a mostrar atitude, além de, está a mostrar também atitude, até lá, porque nós também anotei, não sei se vamos meter nos momentos, que não aparecem nos resumos, porque não há muita cabeça para isso, mas, mas sim. Está feito? Vamos fechar? Sim, mas não estou com paciência para falar das contas. Ah, depois falta esse tempo, foi... Olha, eu tenho aqui uma, uma do Miguel Guedes, que simpatiza a exibição de hoje, vê se gostas, desequilibrada, errática, permissiva, beneficiada, com frangidor. Cinco, cinco palavras, do homem. Aceitas? É um poeta. Muito bem. Isso. É, deve ser, as letras estão. Isso é capaz. Queres acrescentar ou não, ao falar das contas e do prejuízo? Não, não, não. Nada, nada, nada. Nem quero pensar nisso. Pronto. Que é para não, aí sim, é que era para deprimir. Vamos nos despedir, vamos nos despedir com o 11 da nossa primeira derrota em Passos Ferreira, que sim, que saí de aqui e puxar alguma coisa, só para dizer alguma coisa aqui no final. 2000, 2001, jogámos com Obstinikov, Nelson na direita, Jorge Costa, Jorge Andrade, esquerdinha na esquerda, meio campo maravilhoso, paredes, deck e além de ser, e na frente, capucho, folha e pena. E perdemos aos 89 com um golo do Leonardo, que já não me lembro quem é. Foi esta a primeira derrota. Tchau, tchau. Tchau, Dinho, até terço. Até terço. E o Madger pode ter o golo, o Madger e... Bolo toca o Porto. É julgado a genial do Madger. Acho que o Madger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que efetivamente o lance tão gênio consegue ter. Entregado o altíssimoacion Tchau, tchau. E aí tchau, tchau.